É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado Aleluia Senhor Bendito seja o cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o sangue Que por nós ali ele verteu Eis nesse sangue lavar a luz Com roupas que dão alvação Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavar Alvo mais que a neve Se nesse sangue Se nesse sangue Suas roupas serem limpas Alvo mais que a neve Que Jesus por nós Se nesse sangue Alvo mais que a neve 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 Se nesse sangue Alvo mais que a neve Se nesse sangue Se nesse sangue Se nesse sangue lavar Alvo mais que a neve Se nesse sangue Se nesse sangue Alvo mais que a neve 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 Se nesse sangue Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue Alvo mais que a neve Se nesse sangue Alvo mais que a neve 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 Aleluia 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 Exalta o Senhor, exalta o Senhor, exalta o Senhor Exalta o Senhor Jesus Aleluia, aleluia Aleluia Glória a Deus, obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor, obrigado Senhor Com júbilo! Quando o Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu, veremos lá Como a areia da praia nos remis Ó, que gloriosa vista será Comigo! Como a areia da praia Cantos como a areia do mar Vivosos sentirá quando o salvo nos verá Sim, cantos como a areia da praia Uma alegria